Música Araújo insatisfeito com o nível de saneamento no mercado do Xabeco. No prosseguimento da visita de trabalho, o Presidente do Conselho Municipal da cidade de Quilomão, na União de Araújo, efetou na manhã desta terça-feira uma visita ao mercado do Xabeco para se inteirar ao nível de saneamento e da organização daquele mercado. O que acontece com a situação que vem aqui no nosso mercado? Como podem ver, isto aqui não pode continuar assim como está. Quanto menos ali, e vemos os colegas aqui, vêm com uma série de lixo e deitam a partir da altura. Aqui no município de Quilomão, nós temos uma postura camarária, que é a lei que figura no nosso município. E essa estipula de que o lixo deve ser deitado nos locais onde o Conselho Municipal vem recolher das 17h às 19h. Porque se nós, se cada um de nós, na sua casa ou no mercado, deitar o lixo a qualquer hora, nós nunca vamos ter a nossa cidade limpa. Porque passa o carro, dois minutos depois eu estou a deitar o lixo. O carro não há de voltar para aquele lugar porque já passou. Então aquele lixo fica naquele lugar todo dia até o dia seguinte. E às vezes fica dois dias. Chove e o lixo apodrece. Então eu criei a comissão aqui do mercado. Quem faz parte da comissão do mercado? Não, não tem comissão. Não tem comissão? Não. Aqui não há comissão. Então nós estamos começando por aí. Hoje é terça-feira. Vamos ter até a terça-feira da próxima semana. Vocês vão ter que se organizar para poderem eleger a comissão do mercado. e é essa comissão do mercado que vai coordenar as atividades aqui neste mercado velar por aquilo que são os vossos direitos mas também velar pela limpeza e saúde aqui neste mercado. Porque se nós não estivermos organizados acho que todos vocês já sabem que a cidade de Climane foi afetada pela cólera. Ou não sabe? Então nós não queremos que a cólera venha aqui para o mercado dos chábeiros. Então quero vos dar até a próxima terça-feira para se organizarem. Eu hei de mandar aqui o vereador da área dos mercados que é para vos ajudar na estruturação deste mercado. E depois vamos marcar uma data de oito voltados por aqui. Mas deitar lixo é de 17 a 19 horas. Estamos juntos? Sim. E aquele que veio, ocupou um espaço como esta senhora aqui este lixo não deve continuar aqui. A senhora deve ser responsável pela limpeza do lugar que está ocupado. Estamos juntos? Sim. E eu também quero depois vou trabalhar com esta comissão que é para vermos como é que nós vamos organizar este mercado. O mercado deve estar organizado. Não é que cada pessoa entra quando quer sai quando quer por exemplo eu soube que ontem roubaram 3 acos com batata. Sabiam ou não? Sabiam. Então isso eu uma das consequências de vocês não estarem organizados é isso. Deve haver uma equipa que vela pela segurança uma equipa que vela pela higiene e uma equipa que vela controla quem são aqueles que pagam quem são aqueles que não pagam as taxas. Porque assim estamos todos misturados. E sem organização há um de vir os outros para nos desorganizar. Portanto esta é a primeira decisão que eu queria que todos nos concentrássemos. Vou vos dar uma semana para se organizarem e na próxima semana eu vou voltar aqui quando vocês já estiverem organizados e é para podermos conversar sobre os problemas que estão aqui no nosso mercado. Estamos juntos? Ok. Muito obrigado.